Olá pessoal, tudo bem, sou a Priscila no vídeo e hoje estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas Pra gente ter uma olhada em mais um mod, não ia falar mais um missão, mas é um mod Vamos ver aqui então esse mod que vai adicionar a tão famosa cidade de volta pro futuro E é uma conversa em total, então adiciona cidade, adiciona novos veículos e tal Enfim, vamos ver esse mod aqui, eu vou deixar na descrição, eu já vou carregar um novo jogo aqui E eu vou falar mais pra vocês durante o vídeo sobre o mod Ai meu Deus, já está bugando no início Não cara, acreditem, não está bugando aqui no início Cadê? Mouse Ae, a gente já começa aqui com o Hydra, vocês estão vendo que o Hydra está bem diferente Vamos pousar, ai meu Deus do céu, direitinho aqui Porque eu vou utilizar ele depois eu acho Vamos pousar ele aqui Como eu falei, os veículos também são modificados Vamos pegar aqui, vamos andar um pouquinho Ó, está bem feitinha a cidade galera Então como eu estava falando Esse mod aqui lançou em 2015 É a última versão que o autor postou desse mod aqui E ele fez outras versões também e tal Essa aqui é a mais atual, então eu resolvi pegar essa pra vocês Ele não lançou mais nenhuma outra atualização E a cidade toda tem física, tá? Tudo bonitinho E ali ó, vocês estão vendo o trânsito muito Shakira Tem também novos veículos Que é isso que a gente vai olhar aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui na cidade primeiro E tem outro mod também Que eu não sei se é do mesmo autor Eu acho que não Que adiciona também a cidade aqui Só que ela é uma ilha ali em Los Santos Próximo ao observatório Não é uma conversão total Esse daqui é uma conversão total Os veículos e tal Então eu achei mais legal Trazer pra vocês esse aqui, né? Vamos dar uma volta aqui Aqui a gente já andou É bem pequenininha, né? Vamos pegar aqui a Jetpack Ó, cadê? Pra gente sobrevoar um pouco aqui Ó, pequenininha Nada demais Né? Aqueles erros ali, ó Carregamento Das texturas e tal do mod Tá acontecendo comigo, cara Eu não sei se é porque eu tô com algum outro mod aqui De carregar em 1080 Eu não sei Porque no do autor Não tava assim, cara O vídeo dele Enfim Vamos descer aqui E eu vou mostrar pra vocês Os veículos que tem E sim, tem um carro clássico, tá? Vamos usar esse mod aqui Que eu vou deixar também na descrição Pra quem quiser baixar Pra pegar os veículos facilmente, né? Aqui, ó Eu vou passando alguns Só pra vocês verem aqui Isso aqui é o mais legal Parece uma prancha, né? Deixa eu mostrar pra vocês, ó Parece uma prancha É a motinha, cara A motinha Sempre trazendo alegrias Vamos pegar aqui, então O carro clássico Deixa eu encontrar ele aqui Já encontrei ele, cara Olha ele aqui, ó Cadê, mano? Não, velho Não é ele, não? Errou! É o búfalo? Também não, cara Tem ele aqui, galera Cara, eu tenho certeza Que é esse aqui, mano Aqui tá diferente aqui, né? Sei lá Não, não é ele, não, mano Não é ele, não Mas eu achava que era esse modelo Eu acho que é outro Eu não lembro agora Mas tem ele, cara Tem ele Vamos carregar aqui Mouse Ah, não, pera aí Tem que alterar aqui, ó O controle Alterar aqui E sim Eu jogo com o mouse invertido Sempre me perguntam isso Por que que eu faço isso? Eu não tenho problema, cara Vamos andar um pouquinho aqui, ó Aqui tem essa rodoviazinha Que a gente pode andar também pra lá Não é muito bom andar muito pra lá, não, tá? Porque o foco do modo é mais pra cá, né? E tal Mas tem um trânsito ali muito Shakira, ó Tem muito carro doido, galera E esse mapa Fica lindo à noite Lindo à noite Porque tem essas luzinhas aí, ó Eu queria tentar mostrar pra vocês isso, cara Mas eu acho que eu não irei conseguir Ou vou, né? Só se eu esperar passar o tempo Porque não tem como eu salvar aqui Mas tem aqui, ó A água Que tu pode pular aí na água Se tu quiser Tem aqui as plaquinhas Tudo bem feitinho, cara Tudo bem feitinho Fica tudo iluminado à noite Fica bem bonito E vamos esperar passar o tempo aqui Eu vou colocar uma trapaçazinha De passar o tempo, eu acho Pra gente ver como é que fica à noite, beleza? E vou tentar achar o carro aqui também Calma aí Beleza, galera Coloquei aqui, então, uma trapaçazinha Vamos olhar aqui, ó Olha que coisa bonita, cara Eu não encontrei, infelizmente, o carro Mas eu sei que tem, tá? Eu testei e tem Eu não encontrei, cara Eu vou tentar achar aqui ainda Mas tem tudo aqui, ó Que da hora, cara É muito bem feito, galera Esse modo vai aí em diante, né? Aqui é a cidade Cadê? Tem uma placa ali, não foi? Tem uma placa quando a gente chega por aqui, cara Olha ali Olha a placa ali Aqui é a descida Eu tô descendo aqui e ir pra cidade, né? Olha aqui Enfim, galera É isso aí Dá uma conversão total aqui, né? O vídeo vai ficar mais curto E esse vídeo eu vou subir ele a 60 fps Então eu vou fazendo aí os experimentos Pra ver se vocês preferem a 60 ou a 30 Eu falo isso preferem Porque eu sei que nem muita gente Nem todo mundo tem internet, às vezes Que carrega rápido o vídeo, né? E gosta de assistir em HD A 60 pesa mais Então eu tô testando, tá? Pra ver o posicionamento de vocês Enfim, é isso Eu esperei que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, como sempre Não esquece de deixar aquela avaliação De deixar aquele like E a gente se encontra então No próximo vídeo, cara Tá aqui então De volta pro futuro Pra você ser feliz Tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON